Muito feliz. Lá no comecinho você deu uma explicação do porquê você era Gil do Vigor, né? Você pode contar pra gente novamente, pra gente começar o papo? Posso, posso. Começou com uma amiga minha, Raquel, ela que criou o termo Vigor, porque a gente tinha que estudar bastante, eu tava indo muito mal nas disciplinas, então eu começava a estudar mais pra conseguir reverter o jogo. Então ela falava assim, amigo, tem que vigorar, se não vigorar não vai dar certo. Tem que vigorar, tem que vigorar. E ela usava o termo antes de mim, só que eu comecei, eu peguei o termo dela que eu gostei da palavra e disse assim, rapaz, agora eu vou vigorar. Aí eu tirei um 10, depois eu falei, rapaz, gostei. Aí eu estudava, estudava, estudava mais, tirei outro 10. Aí eu digo, rapaz, eu sou do Vigor. Aí eu comecei a utilizar esse termo, era engraçado que na faculdade eu não dava bom dia, eu falava assim, Vigora, tá vigorando, pode vigorar. Então o Vigor virou tudo assim, tudo era Vigor, tudo era Vigor. Aí as pessoas começaram a me conhecer por Gil do Vigor e ficou Gil do Vigor. Quer dizer, você sempre foi vigoroso assim, em qualquer lugar, não é porque você tava no BBB que você tava desse jeito mais descontraído. Não, não, sempre fui do Vigor, sempre, desde antes, muito tempo. E eu relacionava a minha capacidade de me dedicar muito. Eu sempre fui de me entregar, sempre fui muito intenso em tudo que eu fazia. Se era na minha missão, se era na faculdade, se era no mestrado, se era com a minha família, se era com meus amigos, eu sempre fui muito intenso. Às vezes não era muito bom nessa intensidade toda. Mas eu sempre fui de me colocar de corpo e alma e me entregar completamente a tudo que eu fazia. Agora, depois, ontem, quando você saiu, você encontrou a sua mãe, né? A dona Jacira Santana. Sim. E foi um encontro emocionado. Ela é tua fã, doidinha. Pois é, cheio de saudade, né? É, isso acontece, olha, logo no início da semana do Dia das Mães, né? É verdade. É, 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 dia da mamãe agora, logo mais. Oh, meu Deus. Como é que é isso? Como é que se sente? Olha, minha mãe sempre foi minha parceira, Ana. A gente sempre foi muito junto, muito unido. Eu amava demais, minha mãe sempre amei. E dentro do programa eu tinha esse receio, falava, caramba, será que minha mãe tá orgulhosa de mim? Era a minha maior preocupação. Então, encontrar com ela ontem, ver que ela tá orgulhosa. Eu vi a mãe que é digital influencer, tá toda famosa. Ela disse que cozinhou contigo. Eu falei, ah, Maria, misericórdia. Ai, eu tô muito chique, a mãe tá chique. Eu tô, só alegria. Pois é, e depois desse abraço aí, você seguiu pra entrar no quarto, né? E aí a gente flagrou esse momentinho que você tá chegando aí, né? Pra dar, pra botar a mala no lugar, né? E aí você chega até lá e recebe um abraço carinhoso ali. Nossa, meu amigo Pedro. A gente ficou curioso pra saber quem era esse amor. Não, é meu amigo, é meu amigo. Ah, não. Eu já tô solteiro, tô solteiro. Brasil. Tô solteiro. Estou aqui. Tô solteiro, Brasil, né? Não vou perder a chance de mim, né? Bom, já que... Quem tá, alguém aí, encareçado. Já que o filme casou ontem, né? É isso? Por isso que você tá solteiro? Foi-se embora, casou, não esperou nem o castão esfriar, mas tá tudo bem, Brasil. Eu também vou seguir, né? A sua mãe, a dona Jacira, né? A mãe da semana, né? Esteve aqui no programa e conversou comigo enquanto você ainda tava na casa. Então nós vamos rever, em homenagem a todas as mães aí do Brasil, esse momento tão importante que eu acho de um filho encontrar com a mãe nas condições saudosas que são, né? Da semana das mães. Roda um trechinho pra gente. Agora, você não ficou preocupada conhecendo o filho que você tem? Você não ficou preocupada? Que conselho você deu pra ele quando ele saiu da sua casa a última vez, dois meses atrás? Então, eu pedi pra ele ter um pouco de controle que é impossível ter, né? Eu sei que ele puxou muito a mim e eu falei, eu tenho um pouco de controle, tá? Em relação às amizades, você também tem muito cuidado, né? Claro, porque a gente aqui em casa somos muito abertos pra amizade, nós somos muito abertos pras coisas que acontecem. A gente é muito intenso pra tudo, né? E isso me preocupava um pouco. Mas aí você sentiu, no meio desse caminho aí, que ele escutou todos os seus conselhos ou não? Não. Eu sabia que ela ia dizer que não. Minha mãe falou, meu filho, eu não bebo, meu filho. Meu filho, não faça isso, meu filho. Meu filho, não faça isso, meu filho. Eu fiz tudo que ela disse pra ela não fazer. Não adianta. E aí, como é que foi? Meu filho não se meto com o fulmo, meu filho. Como é que foi o bate-papo ontem com ela? Ah, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz por saber que ela conseguiu batalhar. Minha mãe virou um fenômeno na internet. Eu tô muito orgulhoso dela, eu tô muito feliz. Porque, sei lá, fala pra mim que está orgulhosa, que de fato ela viu o filho forte lá dentro, com trajetória, mesmo com os meus erros que eu tive. Pra mim, foi o maior prêmio, Ana. Assim, não tem um milhão e meio que pague. Minha mãe olhar pra mim e dizer que estava orgulhosa, que eu sou muito amado, e que as pessoas aqui fora conseguiram ver aquilo que ela sempre viu a vida toda. Então, pra mim, eu já tô já com mais de um milhão e meio. Mas se eu quero ganhar também um milhão de reais, né? Então vamos trabalhar pra ganhar? Ganha. Vai chegar lá, vai chegar lá, com certeza. Agora, eu fico aqui com uma curiosidade, né? Quando eu abri o programa aqui pra conversar com você e disse que eu não esperava ter você aqui hoje, né? É de verdade. Então, estava tudo muito empatado ali ontem, né? Você esperava naquela votação de ontem, né? Porque você sempre achava que você ia sair. Mas ontem eu senti você mais esperançoso de que você ficaria pra final. Sim, Ana. Porque eu sempre tive muita insegurança em relação às pessoas gostarem de mim. Sempre tive essa...